Eduardo Leite, o governador do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e tu é o cara criador do programa Inova RS, justo? É, pois então. Então, como é que tu te sente? Qual o teu sentimento em poder estar aqui neste evento, proporcionando o maior evento de inovação da nossa serra, do Brasil e da América Latina agora? Olha, que alegria ver Gramado Summit alcançando essas proporções, e não apenas em números, mas em qualidade, em oportunidade de interações que aqui acontecem, consolidando uma percepção do estado sobre si mesmo, porque depois das crises que o Rio Grande do Sul atravessou, das dificuldades, a moral um pouco abalada, a autoestima um pouco fragilizada, a gente aposta em oportunidades como essa para que o estado possa se perceber nas suas potencialidades, na sua força, e sem dúvida nenhuma a força do Rio Grande está muito na capacidade de inovação, no empreendedorismo, que é próprio da característica do gaúcho, e com um ambiente, um ecossistema de inovação pujante, relevante, que é o horizonte de desenvolvimento que nós desejamos. E claro, uma percepção do gaúcho sobre si mesmo, e claro, do Brasil e do mundo sobre nós. O gramado justamente dá uma enorme colaboração para isso, num ambiente que, claro, a Serra Gaúcha proporciona encantando e gerando também ainda mais valor para esse evento. Eu acho que é um sentimento de realização, né? Sem dúvida, a gente tem muitos programas a partir do equilíbrio das contas do estado. O estado passou a ter a capacidade de fazer investimentos, e a gente apostou também nos investimentos na área de inovação. Então, vários editais e programas e projetos que criamos para reforçar esse ambiente de inovação do estado. O estado passou a ter a capacidade de inovação do estado.